Oi, eu sou a professora Clara, embaixadora do Senai Play, e hoje, mais uma vez, eu trago para você uma ferramenta que vai te ajudar, que vai te auxiliar a fazer um currículo fácil, rápido e pré-pronto através da Microsoft. Vem comigo hoje aprender a fazer um currículo, ou editar, na verdade, um currículo pré-pronto, com um modelo, assim, bem facinho para você editar através do Word, junto com a Microsoft. E eu vou te ensinar agora. Primeiramente, você vai acessar esse site, create.microsoft.com.pt-br. Acessando esse site diretamente da Microsoft, você vai poder criar designs que te inspirem não só a trabalhar com currículo, com outros tipos de documento, mas especificamente currículo, a gente consegue trabalhar de um modo diferenciado, aonde a gente pode, sim, inovar, fazer de uma forma mais fácil, mais simples, sem tanto trabalho com esse documento. Nessa próxima página, você vai clicar aqui, ó, criar do zero, e aqui embaixo a gente já vê, ó, currículo, folhetos, e é aqui que a gente vai clicar. Aí a gente já vê alguns modelos, como esse, por exemplo, aqui, que são mais formais, mais profissionais, sem tanta coisa diferenciada que eu já falei aqui no vídeo anteriormente, que muita coisa colorida, traços, cheio de coisa, eu não indico, sabe? Estrelinha, cores, adesivos, a gente tem que buscar modelos profissionais e formais. E aqui, pela Microsoft, a gente encontra, ó, tem alguns que sim, tem uma cor como esse aqui, azul, mas já dá para fazer também, porque ele tem um modelo formal, dá para editar. Tem vários modelinhos aqui, a gente clica, e a única coisa que a gente vai fazer é o quê? Editar. A gente vai mudar as informações. Olha só, tem mais, veja mais, tem milhares de modelos aqui que a gente pode criar. Vou dar um exemplo nesse aqui, por exemplo. Você pode baixar como fazer uma edição aqui de um modo online, como nesse caso. Aqui eu estou abrindo o documento online. Se você tiver o Outlook, ele já abre diretamente online pelo seu e-mail para você editar. Já com a Microsoft também, de uma forma gratuita. Agora, se você quiser também baixar, fazer download e editar pelo seu notebook, pelo seu computador, também dá. Clicando aqui em baixar, ele vai baixar o documento no Word e você também vai poder fazer a edição. Porém, voltando aqui no documento online, que também é a mesma coisa, o que a gente vai fazer? Vai alterar aqui, colocando o nome completo, alguns dados, telefone, e-mail, bairro e cidade no máximo. Como eu já disse em outros vídeos, endereço completo ou não, indico. Pode colocar aqui um ou mais telefone para contato, para que seja uma comunicação mais acessível. Se quiser também, pode colocar o seu endereço de LinkedIn, que faz toda a diferença nesse cabeçalho. Aqui embaixo, a gente pode começar a colocar o quê? O objetivo. O objetivo profissional é muito importante para que haja ali uma separação correta do seu currículo para determinado cargo, área ou vaga. Então, não precisa discriminar ou descrever ali todo o teu perfil, mas sim somente o objetivo profissional. Aqui nós temos também abaixo a experiência profissional. E perfeitamente, como está nesse exemplo, você vai discriminar. Quais são as experiências, a empresa e o tempo que ficou lá. A educação, que a gente vê ali, a formação acadêmica, e os cursos, as qualificações. Nesse outro modelo que a gente tem aqui, um modelinho bem legal também para se adequar, porque é um modelo mais formal. É aquela dica, o menos sempre vai ser mais. Nesse caso, com certeza. Dessa forma, aqui a gente também adequa com o objetivo profissional, o nome completo, a experiência. Mais uma vez, lembrando que eu não preciso colocar todo o meu perfil, somente a área, a vaga ou o departamento que você deseja enviar o currículo. E a gente faz somente a adequação, conforme outros vídeos. Então, olha que legal. Você pode pegar um vídeo que eu já ensino a fazer currículo aqui na plataforma do Senai Play. Assiste lá, pega as dicas, vem aqui, entra no site da Microsoft e edita. Fica rápido, prático e, o melhor, gratuito. E se você gostou dessa dica, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Semana que vem eu volto com mais dicas. Então, até a próxima dica e até o próximo vídeo. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho